O almoço, tá aí gente, um arroz muito bom, não é Damiana? É, verdade. Aí ó, olha, olha aqui, olha aqui, um bofão todo, é isso? É, um bofão todo. Beleza demais, vou dar um tempo no trabalho aqui, vou comer. E aí, seu José, tudo a paz? Tudo em paz, José. Tudo em paz, José. Vim na feira onde eu encontrei a Zé, é brincadeira. Se eu vou no Junca Rosa, esse homem tá lá. Vou pro Boeiro, no Pequim não vi você não. Não, no Pequim não trabalha. É, não trabalha. Mas lá e cá é contínuo. É porque é no mesmo dia, se fosse um dia diferente. É mesmo, é isso mesmo. É, mas você faz mais opção por aqui. É, sábado é aqui. Hoje você tá tendo banana. Hoje nós tendo só banana. Você disse que é a banana caturra aqui, tá? Banana caturra é o cachorro, tá 20 reais. Olha aí gente, aqui ó, esse aqui ó. Banana caturra, 20 reais. Esse cachorro aí, ó. Um cachorro muito bonito, ó. 20 reais esse cachorro. Muito bom, muito bom. Né? Beleza pura. Madurece ter banana que não acaba mais. E aí, chefe? Como é que tá? Tudo bem? Nosso canal aí, TV Paulo Galego. E a banana da terra? Banana da terra tá de 5 reais a pequinha. 5 reais? É. 5 reais. 5 reais. É, não é dúzia não, é peca mesmo. Peca, peca. Uma peca dessa aqui tá? 5 reais. 5 reais. Isso. Pronto. Melancia não, né Zé? Hoje você não trouxe melancia. Hoje não, porque a melancia deu uma subida. Você falou. Até em decorrência do frete, né Zé? Aí a gente, né? Enquanto não sai essa de teixeira, nós vamos fazer o que pode aí, né? A de teixeira, pra você ir mais perto, vem mais em conta, né? É. E aí a gente vai vendendo aí o que tem aí, né? Mas tá... Ó, é. Tá meio devagar. Porque o preço alto, né? Fica difícil de sair. É isso mesmo. Tá bom, Zé? Tranquilo. Tranquilo. Estamos diante aqui. Você sabe que sábado passado a gente viu, não foi? Lá no Juca Rosa. Mas agora você vai comprar. Prefere só assim ou assim? Tá. Agora você vai comprar. Vou comprar cinco reais. É a senhora mesmo que planta? Sim, senhor. Rapaz. Pois é. Aí, Paulo. É. É. Isso aqui é excelente pra dores, né? Isso é bom, rapaz. Vou levar. A minha filha de queira aí... Quanto é aí? Cinquenta reais? Quinze reais o quilo. Sim, mas aí tá quanto? Vou comprar cinco reais. E é isso tudo aí? É? É um mil reais só, né? Ele só quer cinco reais. Cinquenta e seis centavos. Meu Deus do céu. Rapaz. Lembra? Pastor. O senhor, dependendo do que for utilizar, se for garganta inflamada, alguma inflamação no corpo, o senhor raspa ele, como for caspa a cenoura, e rala no ralo, porque ele raleia muito. É, tem que limpar, né? É isso? É. É verdade. Não é pra botar assim não, porque aí, ó... Você tá morrendo o leite um pouquinho, você dá uma monadinha, mistura um pouquinho. No leite? Sim. Só um pouquinho. Aí você vai voltar aos vinte anos. Aí, ó. Vai voltar aos vinte anos. Outra coisa, isso aqui é bom pra rejuvenescer o cara. É, você fica novinho. Você vai ficar com vinte anos, você vai ver. Mas pra quantidade que a senhora tá vendendo, viu? Ó, lá muito menos por cima. Não foi? Não foi? Aqui tem um, acho que três vezes mais. Então, glória a Deus. Glória a Deus. É só dar... Aí, ó. Aí você também pode cortar ele bem fininho. Pode comer assim também, não pode? Pode comer assim. Pode comer também, não pode? Comer cru assim, pode? Pode também, maravilhoso. Botar no final pra comer um pedaço. Com o que você quiser. Botar pra ficar novo. Dez anos a menos. Pronto. E a pimenta? A pimenta? Ô, rapaz, como é que tá? Exatamente. O copinho dá cinco reais, dá pra fazer quatro reais. Esse é o verdadeiro chafrãozinho, hein? Esse é o verdadeiro chafrãozinho, hein? Esse aí, ó. Essa é a pimenta passarinho? Exatamente. Essa é boa. Ó, tem gente que toma até no café esse negócio. Tomando café e comendo. Porque ela quase não arde, hein? Com a farofinha, né? Com a farofa, é? Agora, com o café com... Além de ser uma comida deliciosa, saborosa, é medicinal, né? É medicinal. Medicinal. A mulher, eu conheci a gente que come. Ó, alho poró. Isso aí, é o quê? Alho poró. Dois reais. Dois reais. Dois reais. A peça aqui é boa pra você fazer um cortadinho dele, um bolo, que é legal. Rapaz, alho? Alho poró. Alho poró. É diferente do outro. Pois é, rapaz. Safrão. Pronto. Tá bem, obrigado aí. Obrigado, viu? A gente que agradece. Aqui, aqui é o quê? Isso é um rabanete. Rabanete. É. O rabanete tá quanto quilo? Eu vendo dois reais a unidade. Dois reais a unidade. Dois reais a unidade. Come, isso é em salada também, né? Salada. Pode colocar na sobrinha, se preferir, né? Tem gente que gosta. Colocar ele picadinho na sopa. Exatamente. Com as verduras, o recume. Tá bem, obrigado. Com as verduras, a saladinha. Valeu. Já se inscreva no canal. TV Paulo Galego. Eu? Você entra aí no YouTube. TV Paulo Galego. Pronto. Vamos procurar lá. Se inscreve. Se inscreva. Vestinho. Obrigado a vocês. Valeu. Boa sorte. Valeu. E aí, Joyce. Bom dia. Bom dia. Tranquilo. Tudo bem. E os ovos aí? Tá aqui, ó. Esse é o jumbo. Sopra de qualidade. Esse é o jumbo. É. Esse você disse que tá a 21. 21 jumbo. 30 ovos. 30 ovos. Sei. E o menos, esse aqui é o jumbo ou não? É o tradicional. Tá de 20 reais. 20. Então, 21 jumbo. O tradicional. O corriqueiro, mas... E o vermelho tá de 25. O vermelho tá de 25. Que jeito, ó. Ovos. Você falou vermelho, mas é vermelho. É barrom. Vermelho, mas é chamado de vermelho. É 25. 25. Ótimo. Boa, Boa. Valeu, Joyce. Qual a diferença do jumbo pra o... Porque é maiorzinho. É maiorzinho. Não, ela falou que ele tem mais... Mais clara. Mais clara. Mais clara? Mais clara. Ah, é. Do que o tradicional. Tem mais conteúdo também, né? Tem, eu só mostro bastante dele. É. Verdade. Valeu. Joyce, obrigado. Obrigada. Tranquilo. Valeu. O negócio aqui é do alto. Ó. Deveria ter botado na escada um pouco melhor, nos lanços. Coisa bem feita. É. Poderia. Quer que... Diga a autoridade. Firme. Joia. Adios. Pois é, estamos aqui no centro de Onápolis. Né? Firme. Bom dia. Oi. E você tá aí, Paulo? E você tá aí, Paulo? Tranquilo. Bom dia, bom dia. Dona Tiana. Tiana, eu vou lá tomar um cafezinho, Paulo. Firme. A gente vai comer daqui a pouco. Eu vou tomar um cafezinho primeiro, porque a pegada vai ser forte hoje aqui. É. Entendeu? Você tem os bocos. Tem tudo aí, né? Tem tudo. E aí, Damiana? Oi, meu querido. Damiana, sempre sorridente. Tem setaço. Tudo bem. Tá tendo o quê? Buchada? Buchada, feijoada, marapateu, rabada. Mocotó. Mocotó. Igual aquele dia de uma comida daqui a pouco. Valeu, tranquilo. E aqui, enquanto isso, a feira vai... Tá até melhor esse lado agora, viu? Muita fartura. Muita fruta. Olha, gente. Muita fruta. Viu? Muita fruta. Muita fruta. Ó. Muito bom. E desse lado aqui, meu lado tem vestuário, mas lá no outro mercado vende carne, fato. Vende tudo do outro lado, né? Pois é, aqui fica no centro, meu Nápoles. E daqui a pouco a gente vai provar aqui da comida nordestina, viu? É. Então vamos pensar o que a gente vai comer. Comida nordestina, a base de Mocotó, fato, enfim, rabada. Para você, Silvio. Pronto, na hora. O almoço. O almoço. Tá aí, gente. Um arroz muito bom. Não é, Damiana? É. Verdade. Aí, olha. Olha. Olha aqui. Olha aqui. Um chadinho aí no jeito. Um Mocotó, é isso? É. Beleza demais. Vou dar um tempo no trabalho aqui. Vamos comer aí. Vai lá, Pastor Lopes. Eu também vou colocar o meu aqui, gente. Isso aqui é meu prato. Pronto. Viu? Paulinho. Vamos chegar juntos aí. Pimenta aí? Pimenta. Olha. Pimentinha no jeito aqui. Ó, com a colher. Parinhazinha. Parinhazinha. Parinhazinha de Dionápolis. Né? Saladinha. Salada, ó, gente. A salada, olha. Aí, Paulinho. Paulinho, eu vou pegar a pesada aqui, Paulinho. Ó, Paulo, que maravilha. Que é a verdadeira comida nordestina, sabia? Essa aqui é. Isso aí é tradição. Aqui na Bahia. Na Bahia. A Bahia é nordeste também, né? Ó, Paulo, eu acho que hoje eu boto uma pimentinha, viu, Paulo? Isso. O negócio aqui tá animado. Eu vou também, gente. Ó. Muito bom, muito bom. É, vocês não podem participar aí, a gente tá comendo aqui, mas nós vamos comer aqui agora. Estamos aqui. Eu vou abusar do caldo hoje, Paulo. Abusar do Paulo. Comida de rua. Isso. Pois é. Pra você que tá assistindo aí, pimenta amarelo, né? É, e pode. Vai repetir. Ah, pariu. É o meu aqui. Muito bom. Boa noite, Ana Valeu, obrigado Encerrar por aqui, né? Pequena amostra que foi a feira hoje aqui do Do boeiro aqui do Do centro de Onápolis Já comemos um pouco, né? Comida nordestina Aqui em Onápolis também tem, né? É isso aí Pastor, valeu aí Bom dia pra você também que assistiu esse vídeo Até o final, muito obrigado É isso aí, compartilha esse vídeo Se inscreva, se não é inscrito E deixa seu like também Muito obrigado e até o próximo vídeo Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau